Amém, Valdênia! Que bom! Bem-vinda também de volta ao Sorrindo pra Vida. Vamos com fé. Que bom ver tanta gente boa aí, Diácono Nelsinho, Rubens e Tânia. São Paulo tá esperando aqui Rubens e Tânia pro encontro de casais no dia 15 de setembro. Agora são 9 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. Então essa nova notícia está começando. Daqui a pouco a gente conversa ao vivo com nossos repórteres, trazendo informações direto de Brasília. Padre Roger Araújo comenta notícias da igreja e vai trazer uma declaração dos bispos da região norte sobre a situação lá em Altamira, no Pará, onde 58 presos foram mortos em uma briga entre facções criminosas. Bom, a gente vai trazer também novidade sobre os números do IBGE, sobre o desemprego aqui no Brasil. Bom, e direto do Vaticano, a Lízia Costa apresenta a Agenda do Papa Francisco. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Essa semana o Papa Francisco fez uma surpresa a freiras que moram na periferia de Roma. Uma das religiosas visitadas trabalhou muitos anos no Vaticano e agora precisa de cuidados especiais. Coisas de Francisco, né? A gente vai falar com a Lízia, que tá ao vivo, direto do Vaticano. Olá, Lízia. Olá, Lízia. Olá, Rodrigo. Bom dia. Isso mesmo, o Papa Francisco mesmo de férias sempre nos surpreende. Nós já tínhamos falado isso antes, mesmo nesse período de descanso ele não para e aproveitou para fazer uma visita a uma freira que trabalhou por bastante tempo na Casa Santa Marta, a casa onde o Papa mora desde o início do seu pontificado. E ele chegou de surpresa, segundo uma das freiras que moram no local, que é uma casa da congregação Filhas da Caridade de São Vicente. Ele tocou o interfone e pediu para visitar, inesperadamente, pediu para visitar essa freira Maria Mutti, que está na enfermaria dessa casa, dessa congregação. E ele lá foi até o quarto, conversou com ela, disse que estava lá, mas que ela também, quando quisesse, poderia visitá-lo na Casa Santa Marta. E depois foi também até a capela dessa casa, onde tem uma camisa de João Paulo II, que ele usava durante o atentado. Essa camisa foi doada a essa congregação, o Papa Francisco aproveitou para rezar. E, é claro, conversou com todas as irmãs que estavam no local, que vivem nessa casa. Mais uma vez, esse grande ensinamento sobre a ternura, sobre isso, esse ir ao encontro do outro, também nos nossos períodos livres, nos nossos períodos de descanso. Rodrigo, uma outra notícia, não aqui de Roma, mas aqui da região da Itália, que na sexta-feira se celebra o Perdão de Assis. Mas a boa notícia é que essa festa que São Francisco pediu ao Papa indulgência plenária para todas as pessoas do mundo inteiro, ela pode ser vivida também no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Só participar de uma missa, fazer uma oração, lembrar dessa indulgência, dessa graça concedida nesse dia e agradecer a Deus, é claro, pela vida cristã e pedir pelo Papa Francisco e por toda a igreja. Então, essa indulgência plenária do Dia do Perdão de Assis, que é sexta-feira, dia 2 de agosto, pode ser vivida aí também no Brasil, é claro, aqui na Itália é uma grande festa em Assis, a cidade fica cheia, jovens de várias partes da Itália peregrinam, peregrinaram nos últimos 15 dias, encerram essa peregrinação no dia 2, visitando a Porciúncula, aquela capelinha que fica lá em Assis, onde Francisco viveu essa experiência mística e se deu início a esse dia tão celebrativo ao Perdão de Assis. Então, vamos aproveitar essa grande graça também, ou seja, ir a uma igreja e pedir por uma alma, pela nossa própria alma, pedir a ciência plenária. Obrigado, Lízia, por essas informações, um bom trabalho para você, um bom período de verão aí para vocês todos. Bom, aqui no Brasil a gente continua agora para falar de economia, porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve retomar hoje o processo de corte da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. A gente vai ao vivo com o André Cunha. Bom, a expectativa para uma parte dos economistas é sair dos 6,5% para pelo menos 6,25%. André, bom dia. É isso mesmo, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia para todos. Os analistas de mercado estão, em geral, otimistas, mas também estão divididos. Uma parte deles, como você disse, prevê uma redução de 0,25%, mas uma outra parte vai um pouco além, prevê 0,5% nessa redução. A quarta-feira, esta quarta-feira, uma quarta-feira especial, está sendo chamada de a superquarta. Isso porque nos Estados Unidos, também, o Banco Central de lá pretende reduzir a taxa básica de juros. E aqui no Brasil, se a previsão de redução se realizar, o Banco Central, a taxa básica de juros, vai chegar ao seu menor patamar em 30 anos, desde que o Banco Central, em 86, iniciou a série histórica da taxa básica de juros. Uma informação importante para quem tem investimento em renda fixa e em poupança. Se, então, essa previsão de redução for confirmada, o rendimento nessas aplicações vai ser menor, justamente porque os juros que são aplicados sobre esses investimentos vai reduzir justamente porque eles são baseados na taxa Selic. Então, é uma informação importante para quem tem aplicações nesses investimentos. Agora, para encerrar a minha participação, uma outra boa notícia para nós brasileiros é que a taxa de desemprego caiu. chegou à marca de 12% no trimestre que terminou, que terminou em junho, segundo apontou a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, contínua divulgada nesta manhã pelo IBGE. Agora, portanto, são 12 milhões e 800 mil desempregados. Uma redução baixa, mas reduziu. É uma boa notícia para nós. Rodrigo? Verdade, André. Obrigado pelas informações. Bom, o Congresso retoma amanhã as atividades. Uma das expectativas agora é concluir a votação da reforma da Previdência pela Câmara e o início de sua análise no Senado. Também devem ter início os debates em torno da reforma tributária nas duas casas. Outros assuntos na retomada das atividades são a instalação de uma CPI para fake news, que poderá apurar a ação dos hackers que invadiram os celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O Senado deve votar a avaliação psicológica compulsória de mulheres grávidas. O objetivo é identificar a tendência à depressão pós-parto e encaminhar as pacientes para aconselhamentos e psicoterapia. Bom, agora a gente fala do clima, porque com a redução da umidade do ar, o tempo quente e seco predomina na maior parte do Brasil. Nesse último dia do mês de julho, olha só, o último dia do mês de julho. Confira então agora a previsão do tempo para todo o país nesta quarta-feira. No norte do Amazonas, Roraima e Amapá, a previsão é de pancadas de chuva durante o dia, com raios e rajadas de vento. Nas demais áreas, a região norte não chove. No nordeste, nas capitais Natal, João Pessoa e Recife, o tempo segue abafado com previsão de chuva. Em Maceió, Aracaju e Salvador, o sol aparece e deve chover de forma rápida. O tempo seco predomina nas demais áreas da região. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a quarta-feira começa com temperatura amena e o sol aparece ao longo do dia. Nas demais áreas do sudeste tem sol e algumas nuvens, mas sem risco de chuva. No sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a tarde será com temperatura amena e agradável. No Paraná, tarde quente e seca. O ar fica mais seco e quente na região centro-oeste. No oeste e no norte do Mato Grosso do Sul e o oeste de Goiás, a umidade relativa do ar fica abaixo de 20%. A gente segue para o intervalo, daqui a pouco a gente conversa com o padre Roger Araújo, ele mostrando um pouquinho do clima lá em Brasília. E você fica agora com as imagens ao vivo aqui de São Paulo. A mínima hoje é 14 graus, a máxima 25. A gente volta já. Canção Nova Notícias, edição da Manhã, está de volta. A gente fala agora do massacre ocorrido na última segunda-feira no Pará. 58 detentos foram assassinados durante uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou a atuação da Força-Tarefa no Pará por um período de 30 dias. A decisão atende o pedido do governador do Pará, Hélder Barbalho. A Força-Tarefa deve atuar em atividades de guarda, vigilância e custódia de presos. Ontem, o governo do Pará iniciou a transferência de 46 líderes do conflito para outros presídios estaduais. Dez detentos irão para presídios federais. E os bispos, lá do Regional Norte, dois da CNBB, expressaram repúdio a toda e qualquer forma de violência e desrespeito à dignidade humana. Vamos ao vivo, então, à Brasília, conversar com o padre Roger Araújo, que tem as informações, né, padre Roger? Bom dia. Muito bom dia, Rodrigo. É justamente isso. Os bispos do Regional Norte 2, onde está aí, com certeza, Altamira, que faz parte do estado do Pará, demonstraram total repúdio. Primeiro, a violência de forma geral. Depois, a falta de cuidado com os povos indígenas. Depois, esse clima de animosidade que se criou em torno dessa questão. Os bispos deram questão de mostrar toda a indignação com esse acontecimento e exige a apuração dos fatos, de modo minucioso, e que se busque realmente proteger povos indígenas. Porque, entre tantos povos indefesos que há em nossa pátria, os indígenas merecem uma consideração. São os primeiros povos, os primeiros habitantes aqui dessa terra. E por tudo aquilo que os indígenas já perderam, suas terras foram dizimadas, seus direitos foram desrespeitados, os bispos do Regional Norte 2 pedem que realmente se faça valer os direitos dos povos indígenas. Agora, uma outra coisa importante, Rodrigo, é a respeito também sobre o sino da Amazônia. Os bispos pediram, apresentaram o padre Ezequiel Ramin para que seja escolhido como um dos padroeiros desse sino da Amazônia. É bom lembrar que o padre Ezequiel Ramin, que foi assassinado nos anos 80, ele foi um grande evangelizador, um apóstolo da Amazônia. E lutando pelos direitos dos povos indígenas, pelos poceiros, por aqueles que são sem terra, ele foi assassinado por essa causa. Ele tinha grande amor pela Amazônia, pelos seus povos, pela sua gente, e por isso, então, os bispos indicaram o padre Ezequiel Ramin para que ele seja escolhido como um dos padroeiros do sino da Amazônia. E também hoje a CNBB, Rodrigo, promove a escolha dos três finalistas do Prêmio de Comunicação. Você sabe que todo ano a CNBB realiza este prêmio para incentivar, valorizar os trabalhos que são feitos nos meios de comunicação social. A Canção Nova transmite este evento a partir da meia-noite. Então, vale a pena você acompanhar para você também poder valorizar e incentivar os trabalhos de comunicação que são realizados aqui na nossa igreja. Rodrigo, o clima político em Brasília, apesar das falas do presidente Jair Bolsonaro, o clima aqui ainda está muito ameno. Primeiro porque o Congresso está de recesso, o Poder Judiciário também está em recesso, e amanhã eles devem retornar. Mas eles retornam, mas as atividades praticamente começam apenas na semana que vem. Porque parlamentar não vem para Brasília para estar aqui final de quinta-feira, sexta-feira, quanto menos final de semana. Então, semana que vem é que as discussões políticas retornam aqui à Brasília. E a cidade está com o clima ainda seco, Rodrigo, e tende a aumentar mais ainda o clima seco aqui na cidade. O frio está diminuindo, mas Brasília tem uma umidade muito baixa, muito seca. E durante esse mês de agosto e setembro, o que se espera é muita secura aqui na capital federal. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia, Padre Roger. Obrigado pelas informações. Bom, gente, vamos hidratar, né? Seja lá em Brasília que está seco, aqui em São Paulo também o clima está bem seco. A gente segue para o intervalo, volta daqui a pouquinho, falando de Brasil e Estados Unidos, que dão passos para concretizar uma parceria comercial. E na fronteira dos Estados Unidos com o México, artistas instalam gangorras e quebram parcialmente a barreira entre os dois países. Canção Nova Notícias está de volta. O ministro da Economia, Paulo Guedes, recebe hoje o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross. Eles devem conversar sobre uma parceria comercial. O governo brasileiro, que preside temporariamente o Mercosul, deve renegociar o que for acordado com os parceiros do bloco, além do recesso sem restrições tarifárias aos mercados industriais e agrícolas. O Brasil está pedindo a eliminação da barreira não tarifária sobre produtos agropecuários, participação em licitações e compras do governo americano. Bom, vamos conferir agora as manchetes de alguns jornais estrangeiros. O espanhol É o País traz a notícia da América do Sul. O governo do Paraguai mergulha em uma crise por acordo secreto com o Brasil sobre Itaipu. O ministro das Relações Exteriores e três outros altos funcionários renunciam após divulgação de que os termos da renegociação do acordo da hidrelétrica beneficiam os brasileiros. O The Washington Post destaca as profundas divisões causadas por discussões sobre saúde nos Estados Unidos que separam liberais e moderados. E o The Telegraph estampa que o líder do Sinn Féin, um dos movimentos políticos mais antigos da Irlanda, alertou Boris Johnson para não destruir a Irlanda no processo de entrega do Brexit em sua primeira visita oficial ao país. Bom, famílias com filhos pequenos têm fugido da pobreza e da violência no México na esperança de uma vida melhor nos Estados Unidos. No trajeto, eles deparam com muros que tornam este sonho mais distante. Diversas vezes o Papa Francisco se posicionou contra essas barreiras, mas essa semana uma iniciativa quebrou, ao menos parcialmente, a barreira na fronteira entre os dois países. Na fronteira entre os dois países foram instaladas gangorras que estimulam crianças e até adultos de ambos os lados a brincarem e, assimbolicamente, superarem a divisão. As gangorras foram instaladas por Ronald Rael, professor de arquitetura da Universidade da Califórnia, com o apoio do coletivo Chopek em Cidade Juarez, para conectar os dois lados. O que é feito de um lado tem impacto no outro. E é isso o que a gangorra faz. Exatamente isso escreveu o idealizador em uma rede social. Que iniciativa bonita, né? Mais pontes e menos muros. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Continue na companhia da TV Canção Nova. Tem uma manhã viva na companhia da Patrícia Mendes. Bom dia, Patrícia. É com você. É com você.